Em busca de um parceiro com pique para se jogar no off-road? Então fique de olho nesse pequeno muito valente que o Bene Gomes mostra pra gente. A Suzuki deu um retoque no seu conhecido SUV compacto, o Jimny, que aliás é o 4x4 de verdade mais acessível do mercado brasileiro. E olha que ele ainda está prestes a ganhar uma versão sem capota. Confere aí. Olhando assim de relance, pode até parecer só mais um utilitário com estilo arrojado, com cores descontraídas, mas não se deixe enganar por essa cara engraçadinha, porque o Jimny, na verdade, é a porta de entrada para o verdadeiro universo 4x4. Fabricado no país desde 2012, ele pintou com um visual repaginado da linha 2017 durante o nosso Salão do Automóvel de São Paulo. As mudanças incluem uma frente mais volumosa, com tomadas de ar no capô e molduras nas caixas de rodas e laterais, deixando o carro mais invocado. E vale dizer que por aqui tamanho não é documento. O Jimny é bravo e encara sem frescuros desafios fora de estrada com seu moderno sistema 4x4, que permite até 15 combinações de marcha. Dá para segurar só na tração traseira, liberar a tração para as quatro rodas ou ainda dobrar o torque e enfrentar melhor os obstáculos com a 4x4 reduzida. O motor 1.3 de 16 válvulas movido a gasolina é em alumínio, gera 85 cavalos, tem torque de 11,2 kgfm e trabalha com a transmissão manual de 5 velocidades. A Suzuki diz que o torque está otimizado para todas as faixas de rotação, o que garante a resposta rápida. Legal também é que ele permite fazer a mudança de tração por um controle no painel e em velocidades de até 100 km por hora. É que tudo é feito por um sistema de roda livre com caixa de transferência sincronizada e gerenciamento eletrônico. Ah, e importante! Pelo visto, muito em breve vai ser possível curtir um passeio a céu aberto com o Jimny. Foi o que deu a entender a marca ao apresentar o conceito canvas na mostra paulistana, que na prática é o mismíssimo carro, mas com a capota removível. Se isso realmente acontecer, será no mínimo uma opção interessante para quem curte a pegada aventureira. Se inscreva no canal! Obrigado.